Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma aventura nesse jogaço aqui de fazendinha Everdream Valley. Gato, ó, o gato vai pegando inseto pra gente, tá? Muito bom, cara. Agora eu não sei se ele vem pro nosso... É, vem pro nosso inventário, ó. Não sei como, né? Ele teleporta aqui, mas não tô reclamando, pelo amor de Deus. Tô só dizendo que é engraçado, né? Bom, brosado... Caraca, olha o milkshake quanto é, véio. 127 e o... Ush! Caraca, vamos fazer grana ligeirinho demais. Seguinte, eu dei um trabalhado aqui na plantação, ó. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, não tem tanta coisa pra plantar como eu pensei, não. É, de fruta que dê pra plantar, assim, usando o próprio fruto. É, só o morango. E eu plantei aqui, ó. Isso aqui tudo é morango. Isso aqui é cenoura. Isso, se não me engano, é... Deixa eu pegar o APAC, fica mais fácil a gente saber. Pimentão, berinjela. Milho, aqui tá o repolho e aqui tá o tomate. Aparentemente só são esses. Eu encontrei semente, aqui, ó. Grão de trigo. É, pegando o pasto e foi dando grão. Agora, eu não sei pra que que serve isso. Não dá pra plantar. Em teoria, a gente vai... Em teoria não. Eu acho que a gente vai usar. Ó, porque se eu seleciono ele, não tem nenhuma opção, nenhuma ação. Talvez ele tenha a mesma função do... Do pasto aqui. Só que a gente coloca em alguma outra coisa pra fazer algum... Sei lá, alguma... O trigo, talvez, né? Não sei. Tipo, você coloca ele na mão e ele vai encher alguma coisa. Como essa parada aqui dos insetos que, inclusive... Deixa eu coletar. Deixa eu encher. Ó, a gente tem que ir colocando aí, ó. Agora, isso aqui eu não entendi não, cara. Utilidade não, sinceramente. Ó, petisco para animais. Dê aos animais para que desenvolva uma relação carinhosa com você. Eu tentei dar esse petisco pra vaca. Ó, a opção que tem é jogar. Só que como eles estão dormindo, deixa quieto, né? Na real, são cinco da manhã. Eu nem tô dormindo mais. Vamos dormir. Porque eu acho que tem missão com o espantalho agora. Deixa eu dar uma olhada, tá? Posso estar enganado. Pronto. Aqui é o seguinte. Lembra que eu falei, acho que no episódio passado, que na descrição do jogo da Steam fala pra você cuidar da fazenda durante o dia e à noite você tem que entrar na pele dos animais e tudo mais. É isso que vai acontecer aqui agora. Sonho de um cachorro. Sua tarefa é proteger os animais contra ataques de lobos. Os lobos vão vir de tempo em tempo aqui na nossa fazenda. Eu acho que é quando a gente dormir. E a gente vai incorporar, a gente vai controlar o nosso cachorro e a gente tem que se plantar os lobos, tá? Fique atento às ondas vermelhas que se espalham debaixo das suas patas. Elas ilustram os sentidos do cachorro em operação. Fica olhando. Também tem um raiozinho vermelhinho nas patas dele ali. Você tem que seguir pra onde ele tá apontando ali, que é onde vai estar o lobo. Graças a ele você poderá prever onde o próximo ataque de lobo virá. Para evitar o ataque dos animais, basta correr até o local. Você verá o número de lobos restantes no ataque na parte superior da tela. Bora lá, né? A gente vai controlar... Ó, o espantalho falando com a gente. Olá. Você falou alguma coisa? Meu nome é... Na verdade eu não tenho certeza do meu nome. Mas sim. Do que observei recentemente, eu falei alguma coisa. Eu cheguei na fazenda há pouco tempo. Todos os espantalhos falam? Então eu sou um espantalho? Sendo assim, provavelmente todos eles. Pelo menos os que eu conheço. Vamos voltar pra essa conversa depois. Você tem algo bem importante pra lidar agora. Beleza. Ó, se liga. O ataque vai vindo aqui, ó. Bora, 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 bora. Tem que ser rápido, cara. Por aqui. Opa. Eu vi ele correndo. Ó lá, lá, lá. Ele vai quebrando tudo, filho. Vaza, vaza daqui, filhão. Bora, bora, vaza. Não tem que fazer alguma coisa não, cara. Tem que morder ele. Vaza, 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 vaza. Ó, tem quatro lobos ainda pra vir. Beleza. Um se foi. Volta. Vai vindo aqui. Ei, boneco. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Três. Só estão três. O outro tá vindo daqui. Tá vindo daqui. Volta. Vai, 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 vai. Nossa. Não, 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 não. Vaza, 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 maluco. Vaza. Não, quebra minha seca, miserento. Ah, ele some, cara. Se eu clicar nele, interessa. Tá? Pra quê? Pula. Vaza, vaza, vaza. Falta um, falta um. Tá. Esse ali já vazou, já vazou, já vazou. Volta. Bora, 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 bora. Animais perdi. Não perdi nenhum animal por enquanto. Ok. Vaza, vaza, campeão. Vaza, miséria. Ah, cerca lazarenta. Vaza, vaza. Lobo restante zero. Pronto. Vazou. Ok. Agora a gente tem que ir rápido. Parabéns, você salvou todas as ovelhas. Ok. Agora a gente tem que ir rápido e fechar as cercas, né? Porque ele quebrou. Que baita sonho esquisito. Talvez o espantalho saiba alguma coisa sobre ele. Ok. Bora lá. Vamos falar com o espantalho rapidão. Ó, cara, as plantas crescem muito rápido. Você tá louco, velho. E aí? Não, não, né? Talvez só a noite ele vai falar com a gente. Beleza. Vamos lá. A gente tem que ser rápido agora. Nossa, tem pouquíssima tábua, mano. Vamos fazer, vamos fazer. Faz no automático mesmo, é melhor, cara. Faz no automático aí. Por que ainda não, bicho? Bora fazer aí. Criar, faz ser kitchens aí. Faz aí, vai. Tá faltando... Ah, cara, o martelo tem que estar na mão. Oxi, eu pensando que não precisava do martelo. É só pra reparar. Ele tá aqui, ó. Vem pro pai. Não sabia, não, que ele tinha que estar aqui, não. Vou deixar logo o monte pronta, cara. Tá ligado? Porque quando esse evento acontecer aí... A gente tem que reparar logo antes que os animais vazem, mano. A vaca já saiu, não foi? Miserita. Olha isso, cara. Vamos ter que trazer tudo de novo, brousada. É, fazer o quê, filho? A vida do fazendeiro é isso aí mesmo, cara. Constrói aí. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Vai pra lá, Vaquite. Vai pra lá. Fecha, 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 fecha aqui também. Isso, entra. Entra, miserenta. Tá. Deixa eu ver. Tudo reparado. Tudo, tudo. Ok, ok. Tá. Aí tem essa daqui. Não podemos esquecer, né? Tá. Bora. Tá. Tá. Tá com colisão com isso aqui, provavelmente. Bora lá, né? Agora vai. Agora vai. Show. Fechou, né? Beleza. As galinhas... Eu não sei se ele incomoda as galinhas, cara. Será que incomoda? Eu não sei. Tá, bora lá, né? A gente vai hoje... Deixa eu dar uma olhada. Tá comigo a pito? A pito, a pito, a pito, a pito. A gente vai tentar pastorear usando a pito, tá? Agora, Vaquite, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui contigo. Tá, tá aberto aqui. Vem cá, Vaquite. Eu consigo... Não! Não quero pegar isso, não. Quero... Vem aqui, miserenta. Pronto, acaricia. Pronto, agora me segue. Vem cá. Pronto, a Vaquite já tá resolvido. Dá licença. Obrigado. Beleza. A Vaquite já tá resolvido. Agora, as ovelhas... Bora lá, né? Aqui já é outra questão. Deixa eu pegar os cocôzes. Cara, com uma postagem muito, mas muito importante aqui, tá? Vamos lá, né? Deixa eu ir aqui pegar o apito. Aqui, pô. Já tava aqui. Tu é cego? Tá, bora lá, né? Ó, a gente coloca o apito na mão. A gente apita. Aí vai vir o... 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 Tantan aqui, ó. Vem, Tantan. Aí, o que a gente vai fazer agora? Onde eu estiver marcando a amarela é pra onde o Tantan vai. Aí a gente vai ter que ir, ó. Ó. Vem, vem, vem. Aí elas vão indo, ó. Tá vendo? A gente vai cercando elas, ó. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Vai, vai. Por aqui. Não, não, não. Por aí, não. Volta pra lá, pra lá. Vai pro... Entra, entra. Vai vocês, rapaz. Vai, vai, vai. Entra. E vocês vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Pronto. Já pegamos aqui. Não, misera. Fecha. Tá. Ah, tu... Tem quantos ainda? Quantos aqui tem? Ah, tá faltando duas ainda. Três, cinco, seis, sete. Vem, é melhor pegar... E zera. Tá, vamos uma coisa aqui. Vai, vai. Vem, Tantan. Vem, Tantan. Vem, Tantan. Vai, 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 vai. Vai indo, vai indo. Cara, achei muito criativo isso, velho. Você tá louco. Vai, 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 Tantan. Por lá, por lá, por lá. É, quando tiver muito, é... Eu acho que fica melhor você fazer assim, né? Tá, pera, pera, pera. Misera. Vem cá, lazarenta. É, quando é pouco assim, é melhor você atraí-la, né? Você que faz carinho e ela vai te seguir. Bora, vem, vem, vem. Por aqui. Boa, garota. Pronto. Agora vamos pegar a próxima. Cadê, cadê? Ih, será que fugiu muito, cara? Fugiu pra muito longe, talvez? Ah, ela aqui, ó. Beleza. Vem, 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 vem. Para. Corre, não. Beleza. Vem, vem, me segue. Eu vou testar agora a maquininha de toskiar que a gente comprou. Pra ver se vai ser mais rápido, né? Vem, vem, vem. Boa. Ok. Prejuízo resolvido. Vamos dar uma olhada aqui agora, né? Nisso aqui. Vamos ver se é muito diferente. Toskiar. Bora ver, né? Ah, que diferença que faz? Será que vai vir mais? Tá, dez segundos. Deu duas só. Ué, que diferença faz? Ah, tô esquecendo o turbo. Apareceu outro lá, hein? Agora a diferença, eu não sei. A tesoura resolve do mesmo jeito, cara. Achei estranho. Eu achei até ela mais lenta. Deixa eu ver. Não, acho que é mais rápido. Oito segundos. É, não sei o que a gente ganha com esse recorde. Talvez seja missão. É, ou conquista da Steam, talvez. Não sei, né? Pronto. Todas elas, deixa eu ver. Tem sete aqui, não tem? Tá certinho? Tá certinho. Sete. Vamos tirar o leite da vaca agora. É, se a gente usar o minigame, dá duas unidades. Se não usar, dá uma só. Quando a gente tiver, sei lá, com muito, muito animal, talvez não compense a gente estar fazendo esses minigames, né? Que aí você pega, faz o sol automático e ele já resolve. Deixa eu ver. Tem coisa de leite aqui vazio comigo? Tem sim. Tem pro pai. Vamos pegar leitito, né, cara? Leite. Beleza. Vai a coordenada. Show de bola. Pegamos dois leitinhos. Beleza. Ó, saiu mais um aqui, ó. Essa é a minha ideia, ó. Pega. Aí já solta aqui, ó. Só pra gente deixar separadinho e depois eu movo pra lá, tá ligado? Se bem que nem precisa, na real, né? Mas deixa assim que eu posso colocar mais incubador aqui depois, tá ligado? Pega aí. Solta pra cá. Aí, ó. Quanto de ovo já tem? Tô falando, filho. Agora o ovo era pra pegar na cestinha também, né? Era cá. Fazer o seguinte aqui. Vou tirar esse mato daqui. Tira aqui. Tira aí. Fica melhor da gente enxergar, né? Tira aqui. Tira aqui também. Beleza. É... Eu posso... Eu não sei, velho, se as galinhas estão se alimentando desse aqui. Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, é o cálamo, né? Cara, eu vou dar um pulinho lá no trader pra comprar isso. Porque pelo que eu vi, o cálamo é o único que fica assim, verdinho e não tem flor. Eu posso plantar flor também. Quando eu cortar, ele vai ter pasto. Mas eu acho que pros animais tem que ser o cálamo, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui na composteira. Já saiu coisa aqui, ó. Vai, vem pro pai. Quantas tem? Quantas tem? Dezoito. Vamos colocar mais aqui, ó. Beleza. Enche aí. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais cocôzete aqui. Não tem, né? Ok. Tá, vamos lá. Eu vou comprar bastante cálamo que tem lá no trader, cara. Eu ia comprar, mas dava 800 conto. Se não, deixa quieto que eu acho que eu planto com outra coisa. Mas, ó. Ó. Só vem aqui, ó, filha. Ó. Só. Só na colheita, bom demais. Cara, se liga. Ah, que tá diferente. Quando ele... Quando tá à noite, o espantário, ele fica olhando pra você, tá ligado? Eu vim descobrir isso no... Tipo... Sem saber, tá ligado? Não sabia que ele fazia isso. Eu olho e fico... Peraí, ele tá olhando pra mim? Como assim? Isso aí é louco. É, tá. Saiu mais aqui. Beleza. Tá. Eu poderia plantar mais pra cá. Mas eu vou deixar espaço pra plantar outra coisa, tá ligado? Vamos lá, né? Vamos regar essas coisas. Porque a gente tem que fazer as tarefinhas também, cara. Da fazenda aí, né? Bora lá. Rega aí. Calma. Chegou aqui. Bora ver. Deixa eu encher aqui. Tô apressando demais. Cara, eu tô olhando ali no celeiro. Tem uma mangueira que você pode pegar. Talvez ele vai dar alguma missão de fazer isso aí, hein? Ou de você regar com uma mangueira. Não sei. Talvez. Na verdade, eu acho que em algum momento ele vai dar as pessoas. Tomara, né, mano? Tomara que isso aconteça. Beleza. É, a gente já regou tudo aqui. Agora vamos fertilizar, né? Porque o que importa é fertilizar, filho. Aí a gente fertiliza primeiro o que a gente mais tá precisando, ó. Aqui tá fertilizado. Fertiliza aqui, ó. Tá, 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 tá. Beleza. Aqui é milho, cenoura, não. Eu acho que não foi. É, vamos semear o... Aliás, fertilizar. Isso aqui é ervilha, tá? Vamos fertilizar o que a gente menos tem. Isso daqui eu não lembro. É abóbora isso aqui, se não me engano. Ó, se você quiser também, você pode crescer a grama, tá? Ó, você liga aqui, ó. Pera aí. Aqui, aqui não tem, tá vendo, ó. Aí você pode ou crescer a grama ou tirá-la, né? Ó, se botar pra crescer, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo que ela tá crescendo por onde eu ando, ó. Ó. Cara, muito da hora isso, mano. Ou você pode diminuir também, ó. Ó, tá vendo? Se você quiser tirar tudo, no caso. Mas pra tirar tudo é só fazer isso aqui, ó. Muito melhor, né, filho? Aí, ó. A gente aproveita e pega pasto. Ó, é. Ó, é. Erva daninha, vem pro pai. Bom, né, mas... Será que tem que regar? Não, né? Posso fertilizar? Se eu quiser. Não precisa. Ah, tá fertilizado já. Tá tudo fertilizadozinho, ok. Tá, já que eu vou... Ah, interessante. Ele fica trabalhando onde você cria plantação também. Agora eu tava pensando o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, se eu pegar... Cadê? É, isso aqui é pasta, né? Cadê? Cadê? É, não tem... Aqui, pronto. Pode ser isso aqui. Ó. Se eu... Eu consigo plantar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ou seja, eu tirei o caminhãozinho aqui. Só que... Se eu tirar... Ele vai sumindo, ele vai sumindo e ainda fica o chão, chão marrom. E esse chão marrom você não consegue criar a plantação. Ele tem que tá verdinho. Tá vendo que a textura ali tá verde por baixo da graminha? Aqui eu não consigo, ó. Aí eu fico me perguntando, tá, então não tem nenhum modo da gente plantar em algum local que não tenha, que só tenha esse caminho assim marrom, não dá não? Tem que ser nesse que tá verdinho? Não tem nenhum jeito da gente, sei lá, mexer na terra e mudar isso? Porque eu não sabia. Eu pensei que eu poderia fazer em qualquer lugar, desde que tivesse essa graminha. Aí eu comecei fazendo aqui, ó. Aqui já não dá, porque tem esse... Tá sem grama aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu não sei. Tem que descobrir se tem algum jeito de fazer isso, cara. Esse aqui foi o que eu plantei, tá ligado? Pronto, aqui não pode, ó. Deixa ele melhorar o vigor. Ó, a gente come isso aqui e resolve, filho. Mão demais. Ó. Aí eu vou tirar aqui, ó. Aí ele já tira a partezinha que tava verde. Queria ver algum jeito de resolver isso, cara. Também, como eu falei, eu acho que não vai precisar ter uma plantação maior que isso, não. Eu acho, né? Não sei. Talvez esteja cedo pra falar ainda. Bom, deixa eu ir aqui na cozinha fazer algumas comidas pra gente vender lá pro trader. Porque eu preciso comprar as sementes de calmo lá. Ó, já cresceu as coisas lá, filho. E as frutas, as coisas, tá ligado? Deixa eu ver. Tem morango comigo? Não, ainda não. Tem. Tem leite comigo também. Tem água. Oxe, vamos fazer receita aí, filho. Bora ver o que eu consigo fazer. Cara, milkshake vale muito a pena, cara. É um leite só pra cento e tanto. Abóbora. Ó, creme de morango. É, garrafa de creme. Deve ser, deve ser carinho isso aqui, hein? Eu vou fazer uma garrafa de creme pra fazer um creme de morango. Salada de fruta, dá pra fazer também, ó. Tá, vamos fazer um desse aqui primeiro. Cozinhar. Cara, tem que ter algum jeito de fazer automático depois, hein? Ô, miséria. Pronto, fiz uma garrafa de creme. Agora eu vou fazer morango. É porque saiu do meu inventário, né? Parabéns. É, fim, inventário. O cara pensa que é grande, mas não é não, mano. Você tá doido. Deixa eu pegar a garrafa de creme. Ela veio parar aqui, ó. Pronto, faz aí o cremezinho de morango aí. Tô apressando demais. Agora seria interessante... É, talvez tenha no jogo, viu, véio? A parada do baú, talvez tenha Wi-Fi, tá ligado? Igual tem no Traveler's Rest. Porque se ele tá mostrando aqui quanto que eu tenho de ingrediente, talvez ele pegue no baú, em algum baú que esteja na proximidade, tá ligado? Talvez, não sei. Posso estar falando besteira também. A gente vai ter que testar, né? É, morango com creme. Vamos lá, né? Cozinha aí. Ah, que já é mais difícil, fio. É mais rápido, ó. Tá vendo, ó. Boa. Bora ver o preço dele. Deixa eu cozinhar outras coisas logo primeiro. Salada de fruta. Vamos fazer que tem muito, cara. Tem muita salada de fruta pra fazer aí. Isso aqui vai ser difícil, hein? Não, é não. Fá assim, ó. Tá. Tá. Boa. Fazer várias. Tá, deixa eu dar uma olhada o preço das coisas aqui, né? Se é que vai tá aqui, né? Uh! Morango com creme, 527. Aí sim. Eu não vou ter... É, tem que olhar lá. Cadê as outras saladas? Deve ter ido lá pro... A ovo mexida, cento e tanto. Milkshake, 123. Não compensa muito fazer milkshake, não. Só se milkshake for o ingrediente de outra receita. Aí sim. Porque você gasta o leite pra fazer isso aqui não compensa. Leite, você faz outras coisas muito melhor. Cara, o morango com creme vale muito a pena, véi. São dois morangos, parece, né? Dois morangos e um leite só. Não em uma garrafinha de creme. Uxi, vale muito. Tá, deixa eu dar uma olhada lá o preço das outras coisas. A gente tem que ir fazendo várias e descobrir qual é o melhor custo-benefício, né? Eu acho que por enquanto tá valendo bastante esse do morango com creme, viu? Sinceramente. Que eu acho que, se não me engano, cada vaca custa 3 mil e pouco. Então, se eu fizer mais ou menos uns 5, 6, eu já consigo comprar outra vaca, tá ligado? Vamos dar uma olhada nisso aí, cara. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem que arrumar espaço, né, véi? Depois eu tenho que testar várias receitas. Se não me engano, no Discord do Dev, tem uma abazinha lá que a galera tá colocando receitas pra você ir fazendo, né? Deixa eu pegar isso. Tem mais coisa? Não, né? Ok. Deixa eu dar uma olhada. Não, não tem. Deixa eu dar uma olhada agora. Salada de fruta. Uxi, compensa não. 43 só. Caraca, muito pouco. Muito pouco, muito pouco. 527. Só aqui eu pego mil pilas. Aliás, duas mil pilas. Só aqui. Bom, vamos lá no trader vender as coisas. É, eu acho que eu vou ficar vendendo a colheita de fruta, cara. Eu vou ficar só fazendo essa parada de morango aí, talvez. E descobrir outras receitas também, obviamente, né? Deixa eu ir lá que eu quero comprar essa semente do Calum pra gente plantar ali no... No curral dos animais, tá? Falar com o vovô aqui. Não, eu acho que cariciar o vovô. O que que conversa é essa? Ovelhas. É, vovô, os lobos atacaram as ovelhas. Isso não é bom. Se os ataques continuarem, podemos ter problemas em manter o rebanho na fazenda. Descubra se tem algum animal faltando e se tiver, procure por eles na vizinhança. Não, já resolvi, já. Eles podem ter escapado das garras dos lobos. Procure também por um carneiro. Ele vai nos ajudar a crescer nosso rebanho? Ah, pedir reproduzir, né? Eu ouvi falar que um negociante recentemente colocou um carneiro à venda. Beleza. Talvez você possa encontrar um vivente solto por aí no vale. Eu sei que tem, eu já vi. Trago carneiro para a fazenda. Beleza. Ajude na fazenda. Tome. Ó, itens pra gente aí. Frambuês, amora, maçã, groselha. Tá, cogumelo venenoso. Caraca. Ihá. Agora, leite não faria mal não, né, vovô? Aí, você quer que eu tire leite de onde, seu misero? Só tem uma vaca aqui, bicho? Bom, vamos lá, né? Eu acho que vou vender essas coisas aqui, cara. Essas frutas, sinceramente. Cadê? Morango com creme. Olha isso. Vai dar 2108. Vem pro pai, fi. Aê. Salada de fruta? É, não compensa não, hein? Ok, que o ingrediente é fácil. Mas eu digo assim, não compensa pelo minigame que você tem que fazer, tá ligado? Eu acho que não compensa não. Ah, vou vender tudo isso, cara. Vou vender, vou vender. Porque essas coisas eu não tô usando, não. Cenoura? Vai ter mais receita, com certeza, tá? Berinjela, a gente pode vender tudo também. Pronto, né? Tudo vendido aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem pra gente comprar aqui no trader, né? Talvez fosse interessante comprar uma vaquinha, hein? Ó, um equipamento da casa da árvore. Essa casa da árvore foi a alternativa que o jogo achou pra gente ter uma casinha pra decorar, tá ligado? Eu achei muito interessante a ideia, cara. Muito interessante mesmo. Porque a gente é uma criança, né? Não pode a gente decorar a casa lá. Tem que ser uma casinha nossa. Cara, agora fica a dúvida. Se eu comprar o touro, coloca o animal macho, enfim, após cinco dias, um filhão... Ah, vamos comprar o touro, brusada. Bota eles pra reproduzir. E aí, se bem que... Hum... Tem que comprar a plaquinha. Placa da vaca. Pra deixar as vacas seguras. E aí, quando o coração aparece, quando o bezerrinho aparecer ele no curral. É que essa placa parece que só comporta uma, né? Parece. Ih, me lascou agora. Olha ele aqui, ó. Tá, vamos pra casa, vai. Parabéns, primeiro besouro. Rola bosta. Tá, bora. Vem, 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 vem. Bora, touro. Bora, touro. Bora, bora. Tá. Total dois no curral. Ah, então cabe mais de um? É porque pra mim que só podia colocar um, cara. Pelo que eu tenho entendido. Ah, não. Eu acho que não tem limite na real, né? Não entendi, ó. Tem um coração. Eu acho que esse coração que ele falou da reprodução, né? Deixa eu trocar a roupa dele aqui. Que a gente comprou mais uma roupinha, não foi? Aí, ó. Aê! Que da hora, cara. Muito da hora. Aí, ó. Que bacana, mano. Top person de máfia. Ó. Que da hora, véi. Tá, vamos lá fazer, ó. Traga o carneiro para a fazenda. Vamos nessa, né? Tá no marcador azul. A gente tem que tirar mais fotos. É... Ih, faltou botar o ovo aqui, hein, João? Tem que tirar mais fotos da missão da nossa avó, cara. Tem mais ovo aqui? Não, né? Ok. Daqui a pouco vai estar... Eu quero mesmo ver como é que vai ficar o FPS quando lotar tudo aqui, filho. Aí, ó. Como tem um casalzinho, ó. Tá o coraçãozinho aqui, tá vendo? Eu acho que conforme eu for ficando mais próximo de dar o filhote, ele vai aumentando esse coração. Eu acredito, né? Caramba. Parabéns, cara. Você foi lá e esqueceu de comprar... Esqueci de comprar o Calamon, véi. Deixa eu voltar lá. Eu volto lá e aproveito e já faço mais missão aí. Pro lado de lá tem missão da... Da véia, né? Deixa eu comprar aqui o Calamon. Isso aqui, ó. É isso que a gente usa lá. Eu vou comprar tudinho, filho. 820. Pra gente tá plantando. Pra gente colocar no plantio lá. Aliás, no curral, né? Bora lá. Deixa eu fazer missões aqui da nossa... A véia. Da nossa vó véia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ué, não mostra não, cara? Ué. Então vamos seguir por aqui, né? Bora ver se vai dar pra gente fazer isso aí. Cinco fotos que a véia quer que a gente tire. Vamos ver, né? Aproveito se tiver alguma planta de... Alguma planta frutífera. Aí eu já vou... Eita, deixa... Hum, deixa quieto. Porcaria. Era pra eu ter feito a... Eu acho que tem como fazer, né? Uma rede pra gente pegar abelhas, cara. É interessante que o... O marcador vermelhinho só aparece no minimapa. No mapa ele não aparece. Nossa. Eu vou ter que vir por aqui, ó. Mas não tem como passar, cara. Pra tirar as fotos. Ih, não vai dar não pra fazer, não. Quer dizer, que dá, dá. Só que a gente vai ter que... Porque aqui é onde tá as abelhas, se não me engano. É, não vai rolar, não. Eu sei... Eu vi no vídeo da vaga iluminada que ela tirou as abelhas e... Mas tinha umas pedras. A gente vai precisar de uma picareta, provavelmente, cara. É, então a gente não vai poder fazer essas missões da vovó agora, não. Porque fica tudo pro lado de lá, ó. E pro lado de lá a gente não tem acesso, ó. Aqui tá quebrado. Não tem o prego. E o outro acesso que tem aqui, mas aqui tá as pedras. Então a gente não vai poder fazer ainda, não. Então tá bom. Vamos voltar pra estaca daqui. Vamos pegar esse carneiro aí. Então tá bom. Vamos nessa. Eita, caramba. E servilha, né? Nossa, mano. Vamos pegar. Vou pegar tudo, enfim. Pega. Cadê a pá? Fazer, tia. Vou pegar tudinho. Ervilha, vem pro pai. Não, isso aqui é erva daninha. Bora, bora. Vem tudo, vem tudo. Vamos plantar lá, filho. Oxi. Olha ele aqui. E aí, João. Essa pedra aqui é de... Tem xizinho? Diz que tem. Tem não. Ok. Diz que tem aqui. Diz que tem. Diz que tem. Não, não tem. Vamos pegar grugumelo pra gente vender, né? Grugumelinho não quer demais. Talvez tenha sopa de cogumelo também, hein? A gente pegar, tipo, vários cogumelos. Vários tipos, tá ligado? Tá. E aí, João? Vamos pra casa? Bora? Bora, bora. Será que vai dar outro tipo de lança aqui? Bora, bora. Vem por aqui, ó. Pula. Olha lá, arregou. Olha, tem pena de ganso ali. Eu não sei. Eita, tem uma pedra. Cara, todo vez que você vê muito ganso assim, acumuladinho, tem pedra com receita escondida, tá ligado? Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vamos pra casa, vamos pra casa. Tem sete namoradas pra você lá. Vamos nessa. Vem cá, vem cá, vem cá. Seja bem-vindo aí. Sua nova casa. Aê, ó. Jaqueta azul. Bão demais. Aí, ó. Subi um coraçãozinho aqui, ó. E tá aí, ó. Beleza. Deixa eu tirar a lã. Eu quero ver se vai ser lã de outra cor, né? Vamos ver. Vamos descobrir. Cadê? Aqui. Ah, acho que vai ser de outra cor, viu, velho? Vai, 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 vai. Nove segundos. Meu recorde foi sete. Não, é lã comum, eu acho, né? É lã da branquinha mesmo. Ah, deveria ser dos dois tipos, né? Vixe. Tem coisa comigo aqui? Tem. Deixa eu botar aqui. Fih, eles comem muito. Você tá louco? Porque também, Fih, dá um tanto de animal, né? Que é o quê? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Tem mais quatro. Esses quatro eu coloco lá. Vamos aproveitar e já plantar o Calamon aqui. Né? Porque, né? Hum. Aí. Vamos plantar o Calamon aí, Fih. Pra você não faltar comida de jeito nenhum. Pronto. Show de bola. Na real, isso que a gente coloca é mais um backup, tá ligado? Caso de ruim, porque na real... Eu vou botar pro lado de lá, não. Pra não passar por cima dos... Dos... Dos puleiros, né? Porque na real, eles só comem isso aqui, pelo que eu entendi, se acabar o feno. Acabou o feno, eles não tem mais nada pra comer. Aí eles comem o pasto. Aí eu deixo isso mais pra ter um backupzinho, tá ligado? Caso de ruim. Ok. Show de bola. Show de bola. Tá. Missão só tá faltando tirar da foto. Tá, vamos falar com o nosso avô. E... Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente consegue fazer a... A... A rede... Ou se... Ou se eu tô confundindo. Tem? Tem. Vamos fazer. Uma corda. Vamos fazer a redezinha. Que aí a gente consegue pegar as abelhas. E provavelmente vai dar alguma missão lá, né? Pronto. Faz aí. Show de bola. Bora falar com o nosso avô. Ó, já... Já deu mais aqui. Ó, mais morango aqui, rá. Tô falando... Isso porque eu fertilizei eles, tá ligado? Bom demais. Tá, deixa eu colocar mais pra cá agora. Agora a gente tem que meter o pó e reproduzir as vacas pra dar leite. E aí a gente consegue fazer vários cremezinhos, né? Agora eu tenho que confirmar se a garrafa... Se eu tô perdendo a garrafa quando eu faço o creme. Tá, planta aqui o restante dos moranguichos. Eu gosto de deixar de tudo completinho aí, ó. Bom demais. Bom demais. Tá, aqui tá completo. Ah, vamos plantar as ervilhas também. A ervilha tá aqui. Eu acho que é a ervilha. Deixa eu confirmar. Tem que confirmar usando a pá. Ervilha, beleza. Bora lá. Planta aí as ervilhinhas. Que bom demais. Show de bola. Vamos regar. O que tá precisando de regar aqui? Deixa eu ver. O que mais tá precisando de regar? Acho que nada, né? Deixa eu falar primeiro com a nossa avó aqui. Que ela tá pertinho, né? E aí? Vovó, temos um carneiro na fazenda. Bravo. Carneiros abrem oportunidades novas e incríveis. Com ele podemos começar a criar ovelhas. E mais ovelhas quer dizer mais lã. Beleza. Animais adultos também podem ser vendidos na loja de um mercador. Como? Mas antes disso, vou mostrar como fazer cordeirinhos aparecerem. Primeiro você precisa colocar o carneiro no mesmo curral que o ovelha. Já fiz. Depois de um dia o cordeirinho deve aparecer. O progresso aparece na forma de corações e uma placa no cercado. Aliás, é melhor você ver com os próprios olhos. Já fiz isso. Coloque um animal macho e um filho no cercado. Após cinco dias o filho nascerá. Assim o coração aparecer na placa, significa que o nascimento está próximo. Corações aparecerão periodicamente acima de cada par saudável e alimentado. Deixa pro pai, filho. Deu missão não, né? Tá. Aqui já terminou. Tá, vamos lá falar com o nosso avô agora, né? A gente já fez tudo aí porque a gente tá aqui à frente do tutorial, filho. Bença, velho. Que bom ver você. Quero pedir uma coisa. É o aniversário da vovó que está chegando. Estou preparando uma festinha surpresa pra ela. Ótima ideia. Como posso ajudar? Preciso de alguns materiais pra começar. Traga pra mim todos os itens nessa lista. Deixa pro pai. Prepare 20 tábulas. Ok. Pegue 10 vagalumes à noite para seu avô. Beleza. Deixa pra nós. Deixa pra nós. Só que primeiro a gente vai lá pegar a abelha, tá? Pra ver se habilita alguma coisa, sei lá. Deixa eu dar uma olhada onde é que elas estão. Estão pra cá. Vem pra cá, né? Zera. Marca aqui. Beleza. Bora lá. Bora ver como é. Eu tenho que me aproximar só um pouco e sair pegando, sair pegando, pegando. Aê. Peguei a abelha. Pega a abelha, pega a abelha. Vai, vai. Pega a abelha, pega a abelha. Ih, rá. Pega a abelha, pega a abelha. Pega, pega tudo. Dá pra pegar tudo? Aí, 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 aí. Com uma framboesazinha, recupera. Poperson. Pega a redezinha de novo. Vai, 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 vai. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Dá pra pegar tudo? Será? Pegamos tudo! E aí, 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 pra gente passar por aqui, ó. Olha o carneiro, o bode, é um bode aquilo, né? Ó. Deixa eu comer aqui mais uma vez, pra encher. Show. Ó, a gente não consegue chutar, mas não dá nada. Ó, o besouro. Pega o besouro. Peguei. Peguei? Besouro do pepino. Aí, ó. Não dá nada, cara. A gente vai precisar de uma picareta, eu acho, hein? Talvez, vamos ver. Vamos voltar lá pro nosso avô. Ver se ele vai dar alguma informação pra gente. E aí, velho? Tu vai ensinar a nós a pescar quando, mano? Nunca, né? O que o zero disse para o oito. Que sintoma... Nossa. Meu Deus. Tá, aqui não tem jeito. Eu vou ter que... Eu não sei como espantar eles, cara. Será que com o cachorro tem como, velho? Ó, não tem como. A gente fica... Não tem jeito. Tem que... A gente tem que se sacrificar mesmo pra pegar aqui, ó. Não. Você obteve o planta Jade? What? Tá. Deixa eu usar isso aqui, né? Pra me curar. Beleza. Estamos curaditos. Planta Jade? Tá, cadê a planta que ela me deu? Que a preda me deu. Ah! Peraí. Petisco pra animal. Deus animais pra que desenvolva uma relação cara e as... Será que se eu botar isso aqui pro... O ganso... Ele tá aqui ainda? Ah, mas eu vou tentar. Come, pô. Come, misericórdia. Come, misericórdia. Ai, 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 sai, maluco. Pega ele, Tantan. Pega ele, Tantan. Pega ele, Tantan. Sai! Sai, misericórdia. Ui! Desiste! E se eu botar agora o petisco agora? Não! Ele não quer pegar, não. Esse, misera, velho. Caraca, tem que ter algum jeito, velho. Da gente ou espantar ele, fazer alguma coisa. Tem que ter. Tá, vamos lá, né? A gente tem que fazer 20 tábuas. Como tá de noite, eu vou fazer primeiro a parte dos vagalumes. Depois a tábua a gente pode fazer em qualquer horário, tá? Deixa eu pegar isso aqui já. Coletar, coletar. Vixe, mas como que eu vou pegar a noite o vagalume se tem um lobo, cara? E agora? Como que nós faz? É que eu acho que talvez eu tenha que ir cedo, tá ligado? Não sei. Olha eu me arriscando aqui, ó. Afastando da fazenda. Tem que ver onde é que vai estar esses vagalume, cara. Oh, oh. Volta. Ah, achei. Ali eu achei. Não, não. Logo, vai me ver. Vai me ver. Eu achei. Ó, aqui tem, ó. Ó, monta aqui, ó. Peguei. Vai, 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 vai. Pega. Faltam sete. Não, vai pra lá. Vai pra lá, logo. Vai pra... Não! Não! Sai! Sai! Não! Aí amanheceu. Olha que tu me lascou agora, pô. Peraí, eu peguei aqui. Cadê? Cadê os vagalume? Olha eles aqui. Ah, faltou cinco, cara. Que sacanagem, mano. Tá, eu vou trabalhar aqui na fazenda de off. Vou dormir de novo e a gente vai fazer isso aí. Não tem o que fazer. Então. Eu vou comprar outra vaca, brozada. Tô com dinheiro aqui, sinceramente. Vaca holandesa. Agora, essa daqui ela deve dar leite. É porque eu não tô com o Atlas aqui. Ela deve dar leite em menos tempo, tá ligado? Vaca Hereford. Eu vou comprar essa daqui. Eu acho que a única diferença que faz entre essas duas e essas duas é só no tempo. Acho que é no tempo de dar o leite. E entre essa e essa é só a texturinha dela, né? Vamos nessa. Bora, Vaquitia. Pra casa. Pronto, aí, ó. Trouxe mais uma namoradinha aí pra você. Oxe, agora que eu vi ela tem... Ela tem como se fosse uma cuequinha, sei lá, uma saia, sei lá. Agora que eu vi, doido. O que que é isso? Rabonete. Mais coisa pra gente plantar, cara. Boa, garoto. Vamos levar, né? Tá. Enquanto não tô fazendo nada, trouxe a lhamazinha aqui, filho. Vem cá, vem. Chega, chega, chega. Quer ter o cantinho agora. Por enquanto. Porque eu vi, cara, acho que foi no trailer da Steam. Tem como... Tem montaria, tá ligado? Eu não sei se seria uma lhama, não sei. A gente vai descobrir ainda. Deixa eu fazer um curativo pra ela. Pronto, fiz aí o curativo. Deixa eu levar a semente do... É Calamon, né? Toda vez eu esqueço. Semente pra plantar lá e eu levo o Fênus também, né? E aí, ele é minha. Vem cá, chega. Vou curar você, rapaz. Vou curar você, rapaz. Oxe, vou te curar aí, filha. Aí, ó. Topperson. Deixa eu agora tirar tua lãzinha, né? Vai lá. Ela fica cabeçuda. Ela fica cabeçuda. Segure para acariciar. É, então, brozada. Parece que eu tô com sorte mesmo pra bugar a hora do jogo, né? Buguei a hora do Red Moon. Agora buguei a hora disso aqui. Faz mó tempo que não sai desse 16 e 56 ali. E não, não, anoitece, cara. Eu vou salvar o jogo e sair pra ver se resolve. Ah, é, mas... Eu e minha sina de bugar os jogos, né, mano? Tá louco, velho. Ah, agora tá andando o tempo. Cê é louco, filho. Nossa. Mano, tô com 2 horas e 40 de vídeo bruto aqui. Miséra, velho. Só notar depois de muito tempo, cara. Ah, tudo errado isso aí, meu patrão. Tem lobo já e os vagalume. Ah, tão aqui, ó. Não, velho. Caraca, mano. Não, 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 não. Aí. Oxi. Aí me lascou agora. Aí agora me lascou. Não, 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 não. Morri, morri, morri. Não, velho. Vou ter que carregar o jogo, mano. Não, 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 não. Nossa, senão vai amanhecer, pô, aí é sacanagem Não, não, tem que ter outro lugar Tem que ter outro lugar, tem que ter outro lugar Tem que ter outro lugar Tem que ter outro lugar Ah, qual é? Não, 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 aí me quebra, pô Ah, pô Pra que tem? Sai, borboleta Chatona, mano, pra que tem, véi Ó Nossa, mano Pega aí, beleza Tô sofrendo aqui pra caramba Tá louco Toma o Já peguei todos os itens da lista Excelente, agora a da parte 2 Do nosso plano Espera um momento que já volto, ok Tá É isso, voltei Com os materiais que você me deu Eu preparei um conjunto de mobília de jardim Para sua avó Com suas habilidades de caça também teremos Iluminação ambiente Ah, por causa do vagalume, tá Pega esses itens e coloque perto da casa Perto do pulmão antigo Quando terminar, volta até mim Juntos vamos convidar a vovó Para um jantar de aniversário Ok Coloque 3 cadeiras na área do jantar É isso aqui? Banco? Ou é cadeira mesmo? Sei lá Vamos ver A área de jantar deve ser isso aqui, né? É, contou Beleza Boto aqui o outro Tá O outro aqui Beleza Coloque a mesa de jantar Tá Beleza Mesa Eu não tenho não, né? Tem sim Mesa de madeira Espera aí Que vai ficar o negócio todo zoado, né? Deixa eu pegar aqui Vou botar certinho, né, cara? Também não é assim não Com o bagulho bagunçado, né? Porque é É a festa da véia Que a gente tem que bagunçar também não, né? Ih, olha lá Os banquinhos quadrados É redondo Oxi Tudo é errado Tá bom, né? E se eu pegar ele de novo? Ele vai ficar redondo? Não Oxi Tá bom Ok É Coloque 4 lamparinas na área do jantar Lamparinas Cadê você, minha filha? Ou eu tenho que craftar? Eu lembro que eu achei, né? Achei duas Não, aqui Lamparina vagalume Ok Vou botar aí 8 Vou botar em cima Ah, dá pra botar aqui em cima, cara Vou botar um aqui no meio Aí Oh, que legal Coloca um aqui Coloca outra aqui Agora sim, né? Eu tô achando meio romântico Pra um pirrado estar no meio Eu vou ficar de segura-vela mesmo? É isso, produção? Eu vou ficar de segura-vela mesmo? Peraí Não, velho Eu quero pegar o... Ih, botou aqui em cima Aí, dá pra pegar Ok Vou botar os dois aqui em cima, né? Bota um aqui assim no cantito E eu tô aqui Ai, que lindo Tá? Beleza? Camiseta matemática É a de metálica É com a foto metálica Peraí Eu ganhei a camisa mesmo Ou ganhei a receita? Nossa, mano Eu quero... Peraí Calma lá Ah, eu ganhei foi a... A chance de comprar, miséria Bora falar com o velho Tá pronto lá Vejo que já está tudo pronto Excelente trabalho Se algum dia se cansar de trabalhar na fazenda Vai ter uma bela carreira Organizando festas Ó, já vai querer me escravizar pra outro ramo também, né? Daqui a pouco vamos chamar a vovó E desejar tudo de bom pra ela Mas antes tenho algo pra você Aqui, essas são instruções Sobre como fazer cadeiras, mesas E lamparinas com vagalumes Ah, ganhamos receita aí Talvez algum dia elas se vão para algo Interessante Feliz aniversário, chuchu Feliz aniversário, vovó O moleque não está muito animado, não Eu queria estar dormindo, velho Estou cansado aqui De trabalhar nessa desgraça de fazenda Vou chamar o conselho do telar Preparei um jantar de aniversário pra você Nossa, agradeço Não sei nem o que dizer Foi perfeito o que você fez com este lugar Ok Ah, sabia que você ia gostar Bom, vamos atacar a comida Que comida, meu senhor? Vamos fazer festa Ó Mais festa Hoje te chamaram o trader Olha eu dançando ali Ó Festa Uh, chamou a lhama também Ah, que da hora Bora ver Controlar mais um animal agora Esse vídeo ficou longo Que sua miséria Mas aguenta firme aí O sonho de uma galinha Sua tarefa é coletar os ovos postos no ninho Antes que o tempo acabe Para fazer isso Você deve pular de ninho em ninho Mirando nas zonas azuis Se você pressionar espaço dentro da zona Sua galinha acelerará Ajude a galinha a coletar todos os ovos E realizar o seu sonho de voar Tá, mas o que a gente vai ganhar com isso? Bora ver, né? Vai, 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 vai Ih, olha lá Já apertei Ixi Ah, peraí Ah, já me lasquei aqui, né? Ué, não aperta no espaço? Oxi Ah, para Oxi, agora que Ah, oxi Vai Ah, não preciso, na verdade Passar por todas elas, né? Ah, já me lasquei aí, pô Ah, velho Ah, entendeu Tá, cadê o outro, pô? Cadê? Ah, tá Tem que passar Tem que passar nas bolas mesmo Não tem para onde Entendi, entendi Eu pensei que a Oh, meu filho Eu pensei que coisa era Era só para Para dar o boost, tá ligado? Mas tem que Tem que apertar Aí, foi cinco É, consegui Você recebe cinco ovos Tá? O que a gente ganha com isso? Bosta, Ninho Só cinco ovos É um minigamezinho, né? Bom, agora sim É isso para usar Eu estou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo Longuíssimo Do começo ao fim Você é top Person demais Beleza? Deixa aquele like Comenta aí Compartilha Que isso ajuda demais Eu vejo vocês no próximo episódio Valeu Fui